Fala Davi, estou trazendo um novo vídeo para vocês, estou aqui no Roblox e hoje vamos jogar esse jogo do Potter Playtime Está aqui um jogo que está babando muito, novo, sobre um bicho aqui peludo, então bora conversar O que é aquele bicho aqui peludo? É esse bicho aí Que está dizendo que a gente é um ex-acionário da Potter Playtime Co E depois de muito tempo a gente volta para o Potter Playtime Sai, agora ninguém, gente, eu já sei das coisas, eu já sei de uma coisa Pego aqui Aqui está Sei lá o que está fazendo Ele acabou de falar finalmente Vem cá Que é assim Gente, não sei porque eu estou conseguindo colocar Não sei Não sei Não sei Eu vou fazer uma coisa primeiro Para eu poder pegar Tipo, eu já peguei aqui Gente, só dá para pegar de panela no cabelo Eu estou... eu não sou eu que deixei assim Eu vou fazer uma coisa Não sei Não sei Nada aqui Não sei 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 Eu não vou morrer! Playtime! O que é isso? 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 Não, eu vou experimentar agora! Eu vou andar 8 quilômetros atrás O que é que é isso, gente? Não dá Não dá mesmo! O que é isso? E lá estão bichos peludos Se existe uma coisa mais estranha que isso pode colocar nos comentários Gente, não reparem na minha irmã falando aqui no fundo Gente, olha o que eu acabei de descobrir Tururu Outro, outro outro, vou ficar mais só Você vê Minus 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 Olha aqui, né? O que é que é isso? E aí E aí Eu vou ver o outro Seu paninho Não tem um raiô aqui. a gente pode ver o que é que é? são assobam são assobam os que são? o que é? 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 gente o vídeo fica por aqui, o vídeo tem quanto mais é esse que eu faço em outros vídeos